Cuidado, seu celular já é membro do seu corpo? Os dez dedos de minha mão fazem parte do meu corpo, são membros do meu corpo. Porém, se eu cortar um dos membros, nunca mais deixarei de me incomodar com a ausência do dedo que faltar. Mas agora, em plena evolução da tecnologia de informação, a questão é, você sente que o seu celular é parte integrante do seu corpo? É membro? Então, se você tiver essa sensação, medindo isso, no dia em que você está sem o celular, quando acaba a bateria e você não tem onde recarregar, quando você perde conectividade, principalmente quando alguma rede social sai do ar, quando lhe rouba o celular e você fica sem o celular, ou você perde e bate aquele desespero, e bate aquela angústia, aquela ansiedade, como se tivesse cortado um membro, um dedo de sua mão, aí sim é um sinal de que você está dependente do seu celular. Porque quando o celular se torna membro do seu corpo, é sinal de que você está dependente dele. Fique atento! É melhor você não ter seu celular como um membro do seu corpo. Ele é apenas um objeto para o seu trabalho e para a sua vida, facilitar a sua vida. Apenas, só para isso. Um abraço! Vai essa dica aí! Apenas, só para a sua vida.